A parceria Rollback Malaria indicou novas estratégias para a eliminação da malária até 2030. Desde o ano 2000, o progresso na luta contra a malária reduziu em 58% a mortalidade, com mais de 6 milhões de mortes evitadas entre o ano 2001 e 2015. A parceria de malária organização é o que é apoiado pelos globales malários que se juntam para desenvolver um investimento para a malária. A estratégia global tem três principais pílulas. A universal acesso para garantir que todas as pessoas que precisam ter acesso a malária control intervenção, acelerar para a eliminação em todos os países afetados, que é o segundo pílula. O terceiro pílula é investimento em surveillance e produção de dados para ser capaz de analisar e mostrar resultados. O acción e investimento para derrotar malária, se realmente pudesse implementar a estratégia fully, nós pudessem ter avertido mais de 3 bilhões de malária casos por 15 anos. Nós pudessem ter salvado 10 milhões de vidas por 15 anos. Nós pudessem ter, em termos de produção econômica, 4,000 bilhões de dólares de dólares econômica que os países afetados por malária gostariam. E nós pudessem ter mais crianças na escola, e nós pudessem ter uma melhor vida. A Organização Mundial da Saúde estima a ocorrência de 214 milhões de casos de infecção por malária em 2015, causando a morte de cerca de 470 mil pessoas, a maioria delas crianças africanas com menos de 5 anos de idade. A redução e eliminação da malária será fundamental para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ajudará também no desenvolvimento e avanço de todos os setores, reduzindo a evasão escolar, combatendo a pobreza, aumentando a igualdade de gênero e melhorando a saúde materna e infantil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.